Até o final da semana passada, as medidas ainda eram muito tímidas do governo, mas já no início dessa semana, parece que as medidas são mais efetivas, de liberação de recursos diretamente para a população, via, por exemplo, ampliação do programa Bolsa Famílias, que aí atinge as pessoas mais necessitadas realmente, a possibilidade de liberação de saques de FGTS, antecipação das duas parcelas do 13º para até a metade desse ano, então, realmente aí você irriga a economia com o dinheiro. Ainda se tem dúvidas ou ainda se tem uma necessidade de, justamente, políticas públicas para afetar positivamente as pessoas que atuam na informalidade, que até você tem dificuldade, o Estado, a União, o governo, tem dificuldade de encontrá-las, porque elas não têm vínculo formal com empresas. Então, quando você pega o cadastro do Bolsa Família, tudo bem, aquelas pessoas já têm um vínculo, um cadastro, mas, às vezes, um vendedor ambulante, um empresário que não é regularizado, o governo vai ter até dificuldade de encontrar essas pessoas para poder fazer uma política pública de entrega de recursos. Legenda Adriana Zanotto